A primeira iniciativa popular que aconteceu a partir da nova Constituição resultou na coleta de 1 milhão e 300 mil assinaturas. Foi encabeçada em grande parte pela OAB e pela Conferência Nacional dos Bispos. É uma lei que está em vigor. A partir desta lei já temos 960 pessoas que foram candidatos para o Executivo, para o Legislativo, que foram afastados. Uma lei que não pode ficar esquecida. Por isso, existem os Comitês 9840. Nós estamos, desde o ano 2002, estamos em cada pleta eleitoral convocando as pessoas de boa vontade para fazer a nossa parte. Para que esse processo de democratização avança. Democracia é uma aprendizagem. E aí, nesta aprendizagem, precisamos admitir o tempo. Gostaríamos que muitas coisas caminhassem mais legeiro, mais rápido. Mas o importante é que cada um está fazendo o que está ao seu alcance. E assim, nós fomos de novo convocar e convidar as pessoas. Vimos promotores públicos, vieram pessoas, delegados da Polícia Federal, outras entidades. E instalamos o Comitê Central contra a Corrupção Eleitoral.